Oi boa tarde gente tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui para o canal gente já é um pouquinho tarde já são meio-dia já são meio-dia eu já dei banho Mariane já arrumei ela tá arrumadinha para creche daqui a pouco estou levando já vou ter uma roupa também gente que eu estava com roupa de dentro de casa né porque eu estava arrumando o quarto dei uma arrumada no quarto já já varri já varri o quarto já varri a sala deixei o lixinho ali na cozinha por causa da hora vou passar só um pano daqui a pouco né tem a sala aqui gente que eu já botei tudo para cima já tirei o tapete já varri aqui a sala vou tá tirando o pó dos móveis né tapete eu botei lá para fora para poder bater o tapete que eu não vou lavar o tapete está precisando só que eu tô querendo levar num lugar né para pessoa poder dar uma geral para mim porque aqui eu não tô conseguindo mais desembolar não tô conseguindo mais ajeitar o tapete gente então tá tudo assim aqui na sala eu vou passar um paninho gente é aqui na cozinha tá tudo direitinho a pia já tá arrumada e já lavei a louça já do almoço Mariane comi um pouquinho antes de ir como vocês podem ver vou dar uma geralzinha no fogão vou dar uma limpeza no fogão meu lixinho tá aqui ó e eu vou ver gente porque eu vou tá dando uma geral na casa assim uma geral que eu falo assim no chão né que eu já lavei já varri gente para lá aqui na cozinha ainda vou varrer e vou jogar um cloro né depois que eu limpar o fogão que eu já limpei a pia depois que eu limpar o fogão vou jogar o cloro no chão e passar um pano e se der se der nesse vídeo não sei como é que vai ficar aí o tempo eu vou lavar meu banheiro gente eu tenho que lavar meu banheiro a mozão deixou a roupa ali eu tenho que dar uma limpezinha no meu banheiro lavar a pia né mas vamos ver como é que vai ficar e outra eu vou levar Mariane e vou com vocês no mercado por isso que eu tô falando do banheiro não sei se vai dar tempo que eu quero comprar umas coisinhas lá e eu vou estar mostrando para vocês como é que é o mercado e o valor das coisas gente não vou trazer muita coisa não vou trazer só umas coisinhas que tá precisando né porque nós já fizemos compra é e vou mostrar para vocês tá tchau gente e aí e aí e aí e aí Música Gente, eu não achei o paninho que eu quero Eu só vi lá no centro São três paninhos Por quatro reais Mas aqui eu já rodei e não achei Esse Perfex Eu não quero comprar não Porque ele rasga à toa Nem adianta, gente Rasga muito fácil Eu acho que é só isso mesmo Vou lá comprar um Gente, se vocês repararem eu perdi o cabelo Olha que coisa rosa Vou comprar um pãozinho ali na padaria Música 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 Gente, comprei o pãozinho De queijo Música 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 E comprei uma cadeirinha pra Mariane Ai, eu tava doida Eu vou comprar essa cadeirinha, tadinha Então, gente Eu comprei essa carne moída aqui A 100 Mais ou menos 1 quilo, quase Deu 13,42 Comprei essa salsicha aqui, gente Da Perdigão Deu mais de 1 quilo 10 reais, que a gente gosta também de salsicha Comprei tocinho, gente A gente aqui não vive sem tocinho Porque a gente gosta no final de semana De fritar ele bem, né E comer tomando cerveja A gente fica aqui só bem de casa Porque a gente não gosta de sair muito Ai, comprei a banana Que Mariane ama banana Eu ia comprar maçã, mas a maçã não tá legal Comprei esses põezinhos, gente Tinha mais dois aqui, tá É porque eu, a gulosa, comi dois Na rua Ai, gente, eu não aguento esperar chegar nada em casa Eu tenho que comer na rua alguma coisa E comprei esse sabonete líquido aqui, ó Foi 10 reais o sabonete líquido Eu tava precisando do sabonete líquido E a cadeirinha da minha baby, né, gente Quando ela chegar, ela vai ficar toda feliz Então, bora lá Eu vou guardar aquelas coisas ali E vou já pra arrumar a casa, gente Senão a hora passa e a gente não faz nada dentro de casa, né Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tudo Tudo arrumadinho, gente O quarto Já passei o pano Isso aqui é um casaquinho A fraldinha de Mariane Que tá aqui pra me guardar Mas já passei o pano no quarto todo A sala também tá bem arrumadinha Tirei o pó do move Bati o tapete lá Tudo arrumado Fechei essa porta aqui, gente Tem que botar esse paninho aqui Porque como aqui é região que tem muito mato E essa porta Tem uma brecha assim ali embaixo Então eu tenho medo de Que entre Deixa eu apagar aqui a luz Que entre aranha Né É igual esse tapete Esse tapete aqui, ó A gente até tinha falado que Vamos ver se a gente troca depois Né Vou botar o mais claro Porque se esconder alguma coisa Tanto que eu tenho que sacudir ele Todo dia Porque eu fico com medo De ter algum bicho ali E Mariane gosta de um chão Gente, aqui a cozinha Tudo arrumadinho, ó Tudo limpinho Com a silfoninha aqui Esse aqui é um remedinho dela mesmo De alergia Olha, gente Que sensação gostosa, hein Um fogão limpo, hein A cozinha tá com cheiro Tão bom Mas não é de comida, não Mas é de limpeza, gente Ó Passei um paninho na geladeira Paninho no chão Ai, eu adoro Quando o meu fogão Fica assim Nossa E olha que ele não suja muito, não Esse aqui tava bem sujo Porque é onde meu marido faz café E de vez em quando derrama E fica aquela crosta aqui embaixo, né Bem arrumadinho Aqui fora também Eu varri Passei um paninho aqui Porque aqui pega muita poeira Porque venta bastante, gente Então aqui também tá tudo limpinho Aquela caixa ali eu vou jogar fora Vou arranjar um saco maior de lixo Vou jogar fora Essas roupas vocês já tinham visto, né Na corda Eu não vou colher Porque não está seca ainda direito Vou deixar pra colher amanhã Eu gosto que seque bem Senão fica com cheiro ruim Né Bom dia, gente Acordei agora São 8 horas na manhã Ontem não deu pra me gravar, gente A limpeza do banheiro Porque ficou muito tarde E eu acabei as coisas aqui na área tarde Aí tive que tomar um banho Pra ir buscar a Mariana na creche Chegamos Eu fui ajeitar janta ainda Pra gente jantar, né Mas não tinha como lavar o banheiro Então Eu vou lavar hoje Daqui a pouquinho eu vou lavar Eu vou tomar um cafezinho aqui, gente Acho que vou fazer uma vitamina de banana Não sei É... Vou tomar um café Vou ajeitar umas coisinhas ali na sala Que é aquela bagunça De todo dia de Mariane Que ela joga os brinquedinhos todos Ela já está juntando Eu peço pra ela juntar Ela junta, né Já tem que aprender Desde pequenininha Me ajudar É... Então ela junta os brinquedinhos dela Mas às vezes Como eu quero adiantar E ela ainda está durmindo Eu junto tudo Deixo tudo organizadinho, né Aí eu vou tomar um cafezinho, gente E depois É... Vou terminar o vídeo Lavando o banheiro, né É... É... E é isso aí Ajeitando aqui O negocinho de café Que estava aqui, gente Estava quase caindo aqui Ia fazer uma barulhada É... Você, gente Que está chegando aqui agora Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho Porque às vezes a gente não ativa o sininho E não recebe notificações de vídeos novos Que estão chegando, tá Deixa seu joinha Não esqueça também E se quiser comentar alguma coisa aí, gente Fique à vontade, tá Eu vou ter o maior prazer de responder Eu vou ter o maior prazer de curtir, tá bom Beijo em todos vocês Daqui a pouco eu volto Lavando o banheiro, tá bom Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo direitinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau